Bora pra análise sem spoilers do filme Boa Sorte Léo Grande. E esse é o novo filme distribuído pela Paris Filmes que estreia dia 28 de julho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembra de dar like nesse vídeo também e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E nessa comédia dramática aqui a gente acompanha a Nancy Stokes que é uma professora aposentada de ensino religioso. E aí ela contrata um garoto de programa pra resgatar ali a vida dela e ter novas experiências sexuais. Ó, vou dizer que eu adoro esse tipo de filme, esse aqui é uma comédia né cara. E esse tipo de filme que é todo passado no mesmo ambiente assim já me pega bastante porque é o tipo de filme que se sustenta muito pelo roteiro. Então eu já fiquei desafiado a assistir esse filme e ver qual é que ia ser do filme né. E nesse tipo de filme aqui realmente o roteiro tem que ser muito interessante, tem que envolver demais porque senão fica fácil a pessoa ficar entediada né. É, o filme ele conseguiu bastante uma dose bem harmônica assim entre a comédia e o drama. Que pra mim funcionou demais né, não ficou nem muito apelativo assim pro drama, nem ficou um filme só galhava de comédia e eu acho que ficou na dose certa. E aqui a gente tem um assunto universal que é o sexo sendo discutido aqui de uma forma bem delicada e bem sutil. É, não é um filme aqui pra gente ver cenas apelativas ali, uma nudez explícita ou pesada nem nada, o filme vai por um outro tom. Totalmente como a Gabi falou, delicado assim, o roteiro ele explora o assunto de maneira muito interessante. E aqui a gente tem alguns personagens bem únicos e eles estão realmente assim ó, literalmente despidos ali de tudo, discutindo ali sobre confiança, sobre sexo, sobre vida, sobre tudo ali da vida deles. É, a Nancy mesmo ela é uma personagem que é extremamente engraçada né, porque ela é rigorosa com tudo em vários aspectos da vida dela, ela é extremamente rígida. Então causa uma estranheza, ela tá naquela situação, ela ter se colocado naquela situação e o filme explora bastante isso. E como eu comentei com vocês aqui, ela é uma ex-professora de ensino religioso, super puritana, e ela acaba aqui nesse momento da vida dela tendo a liberdade de escolher com quem ela se relaciona sexualmente. E pra ela isso é muito contraditório. É, essa situação meio que gera ali nela uma crise existencial e a maneira como o filme explora essa crise é muito engraçada, porque a gente fica pensando, meu Deus, como é que essa professora de ensino religioso se meteu nessa situação? E olha só como ela tá lidando com essa situação, são cenas muito engraçadas, o filme explora realmente muito bem isso. E por outro lado a gente tem ali o Léo Grande, e sim, o Léo Grande é porque é grande mesmo, assim. E a gente só se dá conta do nome do filme quando a gente tá assistindo ele. É, muito legal que o filme ele foge daquele estereótipo de garoto de programa né, a gente tem aqui o Léo que é um cara mais sensível, um cara que fala ali palavras rebuscadas. Então o filme trabalha bastante isso com essa sensação paradoxal, assim, de ter um garoto de programa e uma professora de ensino religioso, e cada um foge um pouco do estereótipo inicial que a gente teria de cada um deles né. E a interação dos dois é realmente hilária de acompanhar, tem toda uma delicadeza aqui de algo que realmente vai transformar os dois, essa relação realmente vai mudar os dois pra sempre. É isso que eu acho muito legal do filme né, a gente não tem aquele formato aqui de um príncipe, um cavaleiro branco que veio salvar ela ou mudar a vida dela. Não, aqui é um recorte da vida dos dois, que de alguma forma esse encontro entre os dois vai marcar os dois bastante e mudar a maneira como eles vão enxergar o mundo. E ela mesma assim, tem alguns pensamentos bem estereotipados mesmo sobre garotas de programa. Ela como professora, ex-professora na verdade né, de ensino religioso, ela tem alguns pensamentos assim de defesa das pessoas que não sejam exploradas e tudo. No entanto, ela tá ali naquela situação bem contraditória, então ela realmente fica em crise com aquilo ali e ela acaba cutucando o Léo o tempo inteiro. É, e nessa provocação ela acaba tocando em pontos que pra ele são delicados em pontos importantes da vida dele, da construção dele como pessoa. E ele mesmo vai entrar também numa jornada pra repensar alguns pontos da vida dele e o papel dele no mundo em relação dele com as pessoas e com a família. E a gente inevitavelmente pensa que, assim, ao mesmo tempo que foi uma sorte, ao mesmo tempo foi um grande azar os dois se encontrarem, porque ao mesmo tempo que é um encontro bem desconfortável, ao mesmo tempo vai trazer coisas muito positivas pros dois. Os dois vão abrir bastante o pensamento e vão conseguir ampliar a visão que eles têm de mundo mesmo. É, essa jornada dos dois é muito gostosa de assistir. Se tem alguma crítica sobre o andamento do filme que a gente poderia fazer ali no final do segundo ato, tem algumas problemáticas ali que o filme poderia já ter superado, ou pelo menos superado de maneira mais rápida. O filme fica levemente arrastado ali no finalzinho do segundo ato, mas no geral é um filme muito bom, muito gostoso e fluido de assistir. É, ele deu uma leve arrastada ali, nada que atrapalhe o andamento do filme. E, assim, um ponto muito positivo é a química dos dois atores que funcionou muito bem aqui. É, e pra essa química funcionar realmente a gente tem dois bons atores aqui, dois bons exemplos de atuação no filme de drama e comédia. A gente tem a Emma Thompson aqui, que faz a Nancy, e ela traz uma personagem extremamente complexa, com várias camadas. Uma mulher que, de alguma forma, ela tem algumas inseguranças e ela tá naquela situação ali com um conflito interno que ela tem que resolver. E a gente enxerga muito isso nessa personagem. E a vulnerabilidade que ela traz aqui pra personagem, também a gente consegue enxergar do começo ao fim do filme. É, e quem faz aqui o Léo Grande é o Daryl McCormick, que ele traz aqui um personagem introspectivo, misterioso ali, um cara sedutor, elegante. Mas que a gente fica o tempo inteiro querendo saber mais sobre esse personagem. A gente fica instigado porque ele fala de uma maneira ali, a relação dele com ela também traz elementos que a gente fica realmente querendo saber mais sobre o pano de fundo da história dele. A diretora aqui é a Sophie Hyde, que conseguiu fazer um filme com um olhar muito delicado sobre a questão do sexo, da vida, do ciclo de vida, do momento que aqueles personagens estão ali. Então, desde interações delicadas, desde, assim, ela conseguiu extrair, assim, as atuações muito bem feitas em cada cena. Então, é um filme muito bem trabalhado. É, ela dirige em cima do texto, né, do roteiro da Carrie Brandt, que é um texto muito bom, muito interessante, porque debate bastante o sexo de uma maneira natural, sem tabus. Então, essa conjunção da direção boa em cima de um texto bom, realmente resulta num filme muito legal de assistir. Esse é um ótimo filme de comédia dramática, assim. É um filme um pouco mais adulto, já que ele realmente foca no diálogo entre esses dois personagens, em busca ali de se conhecer e de ver a relação deles com o sexo em si. Então, a gente realmente recomenda demais esse filme, lembrando que ele é um filme mais adulto, né? Até porque essa é uma das melhores comédias do ano até o momento, né? A classificação indicativa é de 16 anos. Galera, antes de encerrar, quero lembrar pra vocês que agora a gente tem um botão aqui embaixo chamado Valeu, em que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado desse vídeo. E a nossa nota final, então, pro filme Boa Sorte, Léo Grande, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!